A rosa azul vale mais do que a vermelha, vem cá que eu te explica, no qual existe o presente de rosa azul. E esse presente ele vem junto com um pacote de oferta especial de primeira que é recarga. Esse pacote foi lançado lá em fevereiro e as rosas azuis vinham junto como presente raro em relação a um bônus extra. As rosas azuis eram um bônus extra. E esse bônus, essas rosas ficam na mochila e elas tem um prazo de validade de um ano. Ou seja, daqui um tempinho a validade delas vai acabar e quem não enviar a rosa nas lives dos streamers vai acabar perdendo as rosas azuis. Cada rosa equivale a um diamante e é igual a rosa vermelha. A rosa vermelha também vale apenas um diamante. 30% desse um diamante fica para o streamer, 70% fica para o quai. Então a rosa azul não vale mais do que a vermelha, mas a rosa azul é um presente raro, é um presente fofo, é um presente especial.